Eu não sei o que é que é que eles se matem, não é? Que anima eles tu? Que anima eles tu? Eu não sei o que é que eu falar sobre ele, não é? Eu nunca pensei pra ir embora. o que é isso que eu estou fazendo o que é isso que eu estou fazendo para o meu nome é obrigado a fazer dessa maneira de não ser đã de novo né da 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 do larga-se eu vou embora to the door. o 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